Polícia Federal pede à Justiça a investigação sobre a compra de uma mansão em Brasília pela ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Desde junho do ano passado, Ana Cristina Valle, ex-mulher de Jair Bolsonaro e o filho mais novo do presidente Jair Renan, vivem nesta mansão no Lago Sul, área nobre de Brasília, avaliada em mais de 3 milhões de reais. À época, Ana Cristina informava que teria alugado o imóvel. A candidata a deputada no Distrito Federal, Ana Cristina enviou prestação de contas à Justiça Eleitoral e lá declarou a mansão como parte do patrimônio. O COAF, Conselho de Controle e Atividades Financeiras, apontou transações atípicas na compra do imóvel, que poderiam configurar crime de lavagem de dinheiro. Por isso, a Polícia Federal agora aguarda uma decisão da Justiça para iniciar a investigação. Também no ano passado, outro filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, comprou outra mansão em Brasília por 6 milhões de reais. O salário de Flávio como parlamentar é de 24 mil reais mensais. Segundo o levantamento do portal UOL, quase metade dos imóveis comprados pelo presidente e familiares mais próximos, desde o início dos anos 90, foram adquiridos total ou parcialmente com dinheiro em espécie, totalizando 13 milhões e 500 mil reais, valor que praticamente dobra ao ser corrigido pela inflação. Em outros 26 imóveis, a informação não consta dos documentos de compra e venda. Nessa semana, ao ser questionado sobre o assunto, o presidente respondeu. Qual o problema comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Eu não sei o que está escrito na matéria. Qual o problema? Está parado no Senado, à espera de um relator na Comissão de Constituição e Justiça, um projeto que prevê a proibição de uso de dinheiro em espécie para transações imobiliárias, como forma de prevenir a operação de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.